Pessoal, o Congresso e o STF voltam a funcionar hoje, hein? Vamos ter, a partir de agora, um monte de novas confusões aí geradas no dia a dia da política, né? Essa notícia foi sugerida por Profrevolt, Arroz com Feijão e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, hoje acaba o recesso parlamentar e o recesso judiciário, né? Então, o pessoal do Congresso estava de férias aí desde a época do Natal e, da mesma forma, o STF não estava funcionando nesse período todo, agora eles voltam a funcionar, né? E daí, lógico, você sabe, já começam as confusões. A primeira confusão de todas é aquela confusão sobre o depoimento do Bolsonaro que deveria ter sido feito na sexta-feira e Alexandre de Moraes confirmou que precisava fazer e não sei o que lá, não sei o que lá, o Bolsonaro não foi. Então, vamos ver qual vai ser a reação. O mais provável é que não aconteça nada, porque, como eu disse pra vocês, ele não é obrigado a prestar depoimento. Aliás, ninguém é obrigado a prestar depoimento, no final das contas, até porque a pessoa tem o direito de ficar calada. Então, qual a lógica de ir lá prestar depoimento e coisa e tal? Mas, enfim, pode esperar que é aquele negócio, né? Se a gente achar... se o STF fosse um órgão de justiça, uma coisa. Mas não é, né? Já virou um órgão partidário, já virou ali o representante da oposição no Estado brasileiro. Então, a gente sabe que vai vir coisa daí. O que vai acontecer é que a gente não sabe. Vamos ver qual vai ser a reação. O Marco Aurélio tá falando aqui que há uma incongru... O Marco Aurélio, vocês sabem, é um ex-ministro, ele não é mais ministro do STF. Mas, lógico, ele ainda continua dando pitaco sobre tudo. E ele fala uma coisa que todo mundo já tá sabendo, né? Há uma incongruência no presidente da República ser compelido a comparecer à PF, uma vez que nenhuma pessoa comum é obrigada a fazer isso, né? Veja, quando a Polícia Federal fala que quer ouvir o seu depoimento, é de bom tom você ir. Por quê? Porque mostra que você não tem nada a esconder e coisa e tal. Primeiro, converse com o seu advogado, tá? Cada caso é um caso, o advogado seu que vai te dizer o que é o melhor pra você fazer. Mas, tipicamente, você vai falar, nem que seja pra ficar calado, porque, no final das contas, você não quer criar confusão e você quer resolver o problema. Então, não tem essa. Agora, se nem a pessoa... Você não é obrigado aí. O delegado pode pegar aquilo ali, ó, chamei o cara pra prestar esclarecimento, ele não quis prestar esclarecimento. Ok, pronto, tá lá. Fecha a investigação sem aquilo. É perfeitamente razoável esse tipo de coisa, né? A pessoa tá abrindo mão de uma possibilidade de esclarecer as coisas, de explicar o que que houve ali, o que que teve de... Qual é o ponto de vista dela sobre aquela coisa que ela tá sendo acusada. Então, no final das contas, a maior parte das pessoas até vai prestar o depoimento. Mas, em tese, você não precisa. Você pode abrir mão disso, né? Enfim. Então, se a pessoa comum não precisa, por que o presidente precisaria fazer isso, né? Então, o que ele tá falando aqui é um negócio meio estranho, né? E vamos ver como é que vai ser isso daí, porque é aquilo que eu falei, né? Esse jogo todo de poder entre o STF e o Executivo já tá mais do que na hora de alguém começar a colocar o STF no seu lugar, né? O STF é poderoso, ele tem a Constituição, ele que reinterpreta a Constituição da forma que ele tem vontade, mas, na prática, ele não pode tudo. Qual é o grande problema do STF, que é o problema de todo juiz? O juiz, o único poder que ele tem, de fato, é de assinar papelzinho, rabiscar papelzinho. Ele não consegue fazer as coisas acontecerem de fato. Então, esse é o grande pesadelo de todo juiz, é quando as pessoas começam a desobedecer ele, porque depois que o primeiro desobedece, meu amigo, a coisa fica complicada, realmente, em termos de autoridade pro juiz. E isso é um sinal de que o cara tá indo além das funções dele. O cara tá julgando além do que se esperava dele, né? Enfim, então, vamos ver como é que vai ser esse tipo de coisa, como é que vai ser essa situação do retorno agora do STF, com essa ordem do Alexandre de Moraes, que não foi cumprida pelo Bolsonaro. Vai ser emocionante, vai ser legal. Vamos ver o que vai acontecer, né? Eu acho que não vai acontecer nada, mas, enfim. Bom, o Guilherme Armado tá falando aqui que não, que o Bolsonaro terá derrota dupla no STF essa semana. Que derrota, meu amigo? A derrota ele já teve, né? Ele tá falando aqui que a cúpula do STF vai confirmar a decisão do Barroso, que permite empresas demitir pessoas não vacinadas e exige comprovante de vacinação de quem vem de fora do país pra cá. O STF já tomou essas decisões, a gente já sabe como é que funciona. O STF já virou oposição. O objetivo do Bolsonaro fazendo essas medidas, ele nem tá preocupado com isso, ele sabe que o STF vai derrubar. A questão toda é ele poder mostrar pra população, olha só, eu quis fazer o certo. Quem quis autoritarismo, quem quis proibir demitir pessoas, quem quis proibir pessoas de viajarem pro país por conta de atestado de vacina, foi o STF. Foram eles que tão adotando essa linha autoritária, não sou eu. Esse é o objetivo, a gente já sabe que o STF vai derrubar essas coisas, já tão imbuídos na ideia de que eles sabem da medicina, eles sabem de tudo. Os caras são fodas. Passou naquela época que o juiz só olhava a lei e falava se a lei tá dizendo isso, acabou o ponto final. Não, agora não. Não, mas pelo princípio da medicina, que a ciência diz que é o melhor caminho e temos que acreditar na ciência, acreditar na ciência por si só já é uma coisa... Enfim, não posso falar muita coisa aqui no YouTube, senão eu me empolgo. E, bom, enfim, a outra coisa que tem agora essa semana também é a questão da Carmen Lúcia, que tava numa reunião política com Glaze Hoffman e mais um monte de gente da oposição num apartamento lá em Belo Horizonte e isso pegou muito mal pra ela. O Jornal da Cidade tá falando em impeachment, mas não vai acontecer impeachment. Já expliquei pra você, né? Não existe chance de acontecer impeachment de ministro do Supremo no Brasil pelo motivo muito simples, que se... Primeiro que os senadores jamais vão querer iniciar o movimento de impeachment porque sabem que eles são julgados pelo STF e o STF é muito mais rápido em tirar eles do que eles de tirarem alguém do STF. Primeiro ponto aí. E segundo ponto é, se começarem um processo de impeachment e vão supor que aprovarem o impeachment de um ministro do Supremo no Senado, o que vai acontecer? Porque o Senado, aquele ministro ou qualquer partido da oposição vai entrar no STF alegando inconstitucionalidade de um dos atos dentro lá do Senado. Ah não, mas a votação tinha que ser com células cordiosas. Ah, mas o tempo tinha que ser de 14 horas e 13 minutos exatamente. Alguma coisa assim, alegando inconstitucionalidade na votação. E o STF vai falar o quê? Lógico, inconstitucional. Não, para com isso. Essa votação não valeu. Tem que votar de novo. E aí se votar de novo, é inconstitucional de novo e pronto. E nunca conseguem, não vão conseguir nunca fazer um impeachment de membro do Supremo. O fato é esse, né? Então é isso aí. STF e Congresso voltando das férias. Vamos ver como é que vai ser essa semana. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.